Capital do verde, nos parques, do sol forte do cerrado, do povo bonito e do coração do Brasil. Goiânia completa 88 anos, cidade jovem, planejada, símbolo da marcha para o oeste dos anos 30. A cor das árvores, dos bosques, está até na nossa bandeira, que tremula no ponto alto e central. Goiânia de tantas belezas, naturais ou feitas pelo homem, que encanta a todos. Fizemos uma enquete para saber quais são as maravilhas da nossa cidade, os locais que o goianiense mais aprecia. Eu faço muita caminhada aqui, faço no zoológico também, então é os dois lugares que eu mais gosto. Muita coisa aqui boa aqui em Goiânia, não precisa só de praia. São muitas belezas, mas definimos as sete mais lembradas, as sete maravilhas de Goiânia. E agora vamos ver tudo de cima, do alto. Contamos com a ajuda da tecnologia. O drone capta uma perspectiva diferente da nossa querida cidade. Vamos começar pelo preferido das crianças. Eu gosto do zoológico. O zoológico é um dos lugares de passeio mais tradicionais da capital. Na ideia da construção da cidade, era para ficar no final, na saída para a cidadezinha que ficava ao lado de Goiânia, Campinas. Mas com o tempo, a Campininha virou bairro. E Goiânia cresceu tanto, que o zoo, nossa sétima maravilha, ficou na região central da cidade. A sexta maravilha está bem do lado. O Lago das Rosas é o primeiro parque da capital. É cercado por muitos prédios. E todos os dias recebe milhares de pessoas que buscam qualidade de vida. A quinta maravilha é a mais jovem. Numa das saídas de Goiânia está o imponente e moderno Centro Cultural Oscar Niemeyer. Visto de cima, talvez é um dos mais fáceis de se identificar. É um traço de estética da capital federal, na capital dos goianos. A quarta maravilha também é marca da nossa arborização. O Parque Flamoyant, em poucos anos, se tornou um dos lugares mais charmosos da nossa cidade. Em um curto espaço de tempo, foi cercado por prédios altos. É um oásis na selva de pedras. Nossa terceira maravilha também é um parque. Antigo e com o nome que remete à nossa flora. O Bosque dos Buritis é um dos lugares mais gostosos de Goiânia. Visto de cima, espanja beleza. Estamos quase no fim. Agora, a maravilha de número dois. Um dos lugares mais lembrados pela beleza em Goiânia, e que inclusive passou por revitalização recentemente, é justamente o ponto central da cidade. Estamos na Praça Cívica. Aqui tem o Palácio das Esmeraldas, residência oficial do governador do Estado. Tem também o Palácio Pedro Ludovico Teixeira, sede administrativa. Tem ainda vários prédios históricos da arquitetura Artecô, que marcou o início de Goiânia. Além disso, tem o Marco Zero, o ponto central. Aqui hoje, está construído o monumento às três raças. Deste ponto, dá para se ter uma visão longínqua das três principais ruas do início de Goiânia. Aqui temos a Tocantins, a Araguaia e a Avenida Goiás. E agora, a primeira das sete maravilhas de Goiânia. Um lugar de fauna e flora exuberantes, que reúne gente de todo lugar. Está na boca do povo. No primeiro lugar, o Parque Vaca Brava. O Parque Vaca Brava foi previsto para ser construído em 1951. Mas realmente só foi sair do papel 45 anos depois, em 1996, na gestão do ex-prefeito Darcy Acorce. Hoje, 25 anos depois, é um dos cartões postais mais conhecidos da capital. E a área, antes esquecida, agora é uma das mais valorizadas e importantes de Goiânia. E aí E aí E aí